Paralisa hoje, o futebol de Salgueiro paralisa hoje, tem que ter respeito, isso é feio o que fizeram de Salgueiro, isso é feio o que fizeram de Salgueiro, acabou o futebol de Salgueiro, acaba hoje, não disputa a sara em frente, não disputa mais nada. Pode dizer, o partido está fechando. Principalmente o futebol do Salgueiro está fechando a partida hoje, não disputa mais nada, o que fizeram de $300, o que fizeram de Salgueiro está fechando, o que fizeram de Salgueiro está fechando a partida hoje? Acabou aqui, acaba hoje o time do Salgueira, acaba hoje, não faz mais, estou dizendo a você, o time acabou hoje aqui, não vai participar mais de nada, isso é feito, isso é feito.